Por que uma das primeiras coisas que fazemos todo dia de manhã é olhar no espelho? Porque queremos ver nosso status, o desastre que estamos e o que podemos fazer a respeito. Para diminuir o caos, tenho que lavar o rosto, me balbear, pentear o cabelo. Eu seria louco se não fizesse nada a respeito do que vejo no espelho todo dia de manhã. Segundo Tiago, é isso que acontece quando olhamos para a palavra de Deus, que é o espelho inspirado de Deus. Temos e tratar das nossas imperfeições. Por isso ele diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ao enfatizar mais uma vez a importância de obedecer e praticar a palavra de Deus, Tiago ensina a mesma coisa que seu irmão Jesus ensinou. Jesus ensinou através da parábola do semeador, que quando o semeador semeia a semente, essa semente não produzirá frutos até que penetre no solo, superando o obstáculo das pedras e das ervas daninhas. Jesus ensinou a aplicar esta parábola. Ele diz que a palavra não produzirá qualquer fruto até que penetre no entendimento dos seus ouvintes. Quando as pessoas não entendem o ensino da Escritura, é como se a palavra de Deus fosse a semente que caiu no solo que está sendo pisoteado, um solo despreparado. Jesus também ensinou que não haverá fruto enquanto a palavra de Deus não penetrar no centro da vontade do homem. Não haverá fruto até que as sementes superem as ervas daninhas que correspondem aos cuidados deste mundo, ao engano das riquezas e aos prazeres que sufocam a palavra. Nada vai acontecer enquanto a palavra de Deus não penetrar no entendimento e vencer todos os obstáculos. Nesta epístola, Tiago ensina basicamente a mesma coisa. Ele compara a Escritura a um espelho. Quando você se olha no espelho, enxerga as suas imperfeições. O propósito ou a função do espelho é mostrar as imperfeições que precisam ser corrigidas. Quando você olha no espelho perfeito de Deus, a palavra de Deus mostra a você a lei do pecado e da morte na sua vida. Ela mostra como você é a luz da lei de Deus para que você faça algo a respeito. O que Tiago está nos dizendo é que se respondermos a palavra de Deus da mesma maneira que respondemos ao espelho, descobriremos que a palavra de Deus é viva. Que bênção maravilhosa contar com você. Muito obrigado por estar aqui. Esperamos que você já tenha se inscrito no nosso canal. Se ainda não, inscreva-se. Outra coisa, cadastre-se gratuitamente no Encontro com a Palavra. Clique no link que está na descrição aqui. É só clicar e preencher direitinho ali. Você vai se cadastrar gratuitamente e vai receber ainda mais material. Vai estar mais próximo do Encontro com a Palavra. Enfim, isso vai ser uma bênção muito grande. Um abraço aqui do pastor Edson Bruno para você.